Seja bem-vindo ao Memes e Imagens. Quando você estuda Engenharia Online. Vou estudar na cama só pra descansar as costas. Respondi grosso. Coloquei KKK no final. Obrigado Deus por permitir que eu comprasse esse refrigerante. Trouxe a identidade, né? Eu? Era pra trazer? Eu no rolê com meus brod. Ratatouille escolhendo bem as batatinhas. Encontre o peixe. Oi moço, você trabalha aqui? Eu com oito anos depois de assistir Lendas Urbanas do Gugu. Deus é mais. Agora minha avó foi longe demais. Doente de amor. Barmácia. Poções e bebidas. Eu daqui uns anos. Ela tem 77 anos e nunca namorou. Quando barbeira é careca, mas faz um corte que fica show. Eu guio outros a tesouros. Que não posso possuir. Eu mandando currículo no meio da pandemia. Pessoa que mistura estrogonofe com feijão. Demônio. Eu olhando no espelho. Eu tirando selfie. Agosto vai ser tranquilo. Metade de agosto. Minha mãe procurando alguma imperfeição na casa pra reclamar. Sushicha. Eu quando conheço alguém. Que música você gosta? Pode levar que ele não dá trabalho nenhum. Eu no ônibus me imaginando em algum filme ou clipe. Quando você tá usando banheiro e tem visita em casa. Você. As visitas. Quando o filho entra em uma fase rebelde. Quando bate aquele déjà vu. Chuva de gafanhoto. Chineses. Flitas! Saudades da escola. Eu na escola. Antes do filme. Antes do filme. Antes do filme.